Tu quer me encontrar, quero te ver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quarto Em cada anda a gente fica ensopado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, baby, vai tomar embaixo Seu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente fode até o teto Tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, baby, vai tomar embaixo Eu e você, suado, no sexo bolado